Boa noite, meus amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo dessa vez para continuar a série sobre o dever, a bebida da morte. Então, no primeiro momento, a gente teve uma breve introdução sobre essa falsa religião, o quem eles clamam ser, o que eles clamam acreditar, e qual que é, o que a Bíblia tem a dizer sobre falsos profetas, sobre falsas doutrinas, e a diferença que a gente vê sobre essas questões com a palavra de Deus. A importância da gente odiar todo falso caminho. Então, tendo essa fundação, tendo essa introdução, eu gostaria aqui de adentrar um pouco na questão de quem é o fundador, quem deu origem a essa falsa religião, quem é o mestre Gabriel. E, com isso, eu gostaria de ir para Miquéias, capítulo 2, começando aqui no versículo 10. Então, hoje em dia, a gente tem essa terrível epidemia por todo mundo, no qual as pessoas não querem ouvir os profetas, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas não querem ouvir os pregadores que estão trazendo o verdadeiro evangelho, as pessoas querem ouvir alguém profetizando sobre a influência de álcool, sobre a influência de vinho, bebida forte, sobre a influência de entorpecentes. Até isso, as pessoas preferem ouvir a verdade. E, quando a gente está falando de UDV, nada poderia descrever melhor essa falsa religião do que isso. Então, neste momento aqui, eu gostaria de fazer uma pequena leitura do que a própria UDV, a própria org da UDV, fala sobre o mestre Gabriel. Tudo bem? Então, vamos aqui fazer uma breve leitura. Salve, caríssimos irmãos e amigos! Salve dia 10 de fevereiro, dia consagrado no seio de nossa sagrada união do vegetal! Hoje, relembramos e prestamos nossa justa homenagem ao nascimento do grande mestre desta união, mestre Gabriel. Então, duas vezes chamei o grande mestre desta união, mestre Gabriel. E vamos aqui, rapidamente para Mateus, rapidamente para Mateus, capítulo 23, para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre chamar os outros de mestres, já que a UDV gosta tanto de usar essa nomenclatura, não só para o grande mestre Gabriel, mas também para qualquer pessoa que sobe de nível, na UDV, ele é chamado de mestre. Tanto que tem até uma classificação aqui no site deles, eu vou deixar todos esses sites que eu estou lendo aqui na descrição, sem dúvidas nenhuma. A gente pode ver aqui o que eles têm a dizer, o que a Bíblia vai ter a dizer, e vocês vão poder ir ver e checar, que eu não estou lendo nada aqui. Eu não estou lendo de um site, batista, independente, fundamentalista, eu estou lendo do que a própria UDV tem a declarar. Então, Mateus, capítulo 23, fica chamando os outros de mestres, fica chamando de especial, louvando, fazendo esse culto ao mestre, com a gente Gabriel. Mateus, capítulo 23, versículo 8 ao 12. Mas vós não sereis chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. E muitas pessoas hoje em dia, especialmente quando a gente está dentro de falsas religiões, gostam de se chamar de mestres, gostam de se chamar de pai, pai dos santos, papa, padre, Ah, pai não sei o que, não sei o que, não sei o que, o mestre, o rabi. As pessoas gostam dessas nubequaturas. Por quê? Porque é algo ligado à vaidade. O mestre, o pai, o superior. Mas essas pessoas roubam esse título que só é digno de quem? De Deus. Esse título só é digno de Deus, do nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso mestre. Deus é o nosso mestre. Não existe o mestre Gabriel. Não existe outros mestres. Há somente um mestre, há somente um pai. E é claro que aqui a gente não vai entrar nas questões sobre, Ah, mas não pode falar para o seu próprio pai biológico, você é meu pai. Porque é evidente que a Bíblia está falando de títulos para outras questões, sem ser a biológica de pai. A gente está falando de uma questão religiosa, uma questão institucional, que é um mestre, um pai. Continuando a leitura aqui. Versículo 11. Mas o que for maior dentre vós, será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E muitas pessoas hoje em dia usam esses títulos porque elas querem se exaltar. Por essa necessidade enorme de suprir esse ego. Eles comem os títulos de mestre, de pai, de rabi. Quando a Bíblia diz claramente, a gente não deve usar esses títulos para pessoas. Tudo bem? Então, continuando aqui a leitura. Direcionamos nosso pensamento a Deus. Aqui a gente vê, vamos ver quantas pensões de Deus tem nesse texto. Nosso pensamento a Deus, louvando e rendendo graças ao Criador, com o sentimento de gratidão pela vinda de nosso guia espiritual à Terra. Poxa vida, será que a gente vai achar o nome de Jesus Cristo aqui? No específico o nome de Jesus Cristo? Porque é esse o nome pelo qual nós somos santos. Jesus. Então, vamos ver se a gente vai achar em algum momento aqui, porque a gente já viu que não tem no... Quem somos? A gente não achou o nome de Jesus Cristo. Talvez tenha aqui, nesse texto, que está falando sobre o mestre deles. A gente já vê que já roubaram o título de mestre de Jesus Cristo. Quem sabe eles vão citar o nome de Cristo aqui, ou eles vão ficar só nessa descrição totalmente vaga de o Criador de Deus, que qualquer religião pode jogar. Até os maçons podem jogar. O Criador, o Criador de Teto. Mas isso não significa que essas pessoas acreditam na Bíblia, que essas pessoas acreditam em Jesus Cristo, no Deus de verdade, no único Deus que existe. Então, guia espiritual à Terra. Neste dia, a contemplação e reconhecimento devemos todos, mais uma vez, fazer uma profunda reflexão da grande importância da presença desta luz em nossas vidas. E eles colocam aqui luz em letra maiúscula. Desta luz. A importância do mestre Gabriel. Não glorificam a Cristo, mas o mestre Gabriel, textos e textos falando sobre ele. Mestre Gabriel veio a este mundo com a sublime missão de recriar esta união e criar uma união para unir as pessoas pela comunhão sagrada vegetal. O quê? Que sagrado vegetal o quê? Do que você está falando? Onde na Bíblia você vai achar comunhão sagrada vegetal? Recriar esta união? Você não vai achar estas questões da Bíblia. Isto é fato. Isso é evidente. E o triste é justamente isso. Que eles dizem que são cristãos. Que eles dizem falar de Deus. Eles dizem que você está falando de Jesus Cristo. Mas não há menção de Bíblia aí. Não há nada dessas questões que a gente vê aqui na Bíblia. Não. Muito pelo contrário. Então vamos continuar lendo aqui. Para continuar aprendendo sobre a UDV. E uma coisa interessante é que eles falam de recriar esta união. O que eles querem dizer com isso? Eu realmente não entendi. Se era uma união que já existia, já existia quando? Eles não são muito claros em relação a isso. Talvez alguém saiba responder. Pela comunhão sagrada e vegetal, nos proporcionando vivenciar com mais intensidade este símbolo perfeito de luz, de paz e de amor. Essas pessoas gostam tanto de falar de luz, de paz e de amor. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre luz? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre amor e sobre paz? Então agora, neste momento, vamos para João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus Cristo diz? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não adará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo. Gabriel não é a luz. Ele não é a luz, letra maiúscula. E o interessante é que ele chama de luz, letra maiúscula. Sabe onde a gente vai achar luz, com letra maiúscula, na Bíblia? João capítulo 1. Volta um pouquinho para trás, nos capítulos. João capítulo 1. Então a gente vê aqui que eles gostam muito de falar sobre a luz, sobre a paz, sobre o amor. Mas eles não se referem à luz. Mas eles não fazem referência a quem é amor de verdade. João capítulo 1, versículo 1 até 10. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Jesus Cristo é a luz, não o mestre Gabriel. Jesus Cristo é a luz. Para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas aqui a gente não vê referência nenhuma a Cristo. A gente não vê referência a... É a presença desta luz. Leve maiúsculo em nossas vidas. Olha Jesus Cristo. Em nome de São Paulo, de Mestre Gabriel. Este símbolo perfeito de luz, de paz e amor. Estamos falando em amor. Vamos para 1 João aqui, continuando a ler. Na Bíblia, 1 João... 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 6 ao 13. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é a luz. Como você vai falar de amor e luz? Se você cita Deus três vezes e foca todo o resto no Criador. Como você vai falar da luz? Se você não cita uma vez o nome da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Como? Não tem como. É impossível. Você está falando apenas o quê? Um tanto de lorota. Várias coisas sem existir nenhum. Você tira o foco de Deus. Você tira o foco de Cristo e coloca em um homem. Coloca em uma pessoa falha, cheia de erros, cheia de pecados. Então, Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por essa causa, Deus enviou seu Filho Nigento ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Então, vou continuar a leitura aqui, para ver se a gente vai achar alguma missão de Cristo, se a gente vai achar em algum momento algo que é realmente bíblico. Nosso Mestre não me deu esforços para trazer essa felicidade a todos nós. E assim também devemos fazer, seguindo o Seu exemplo de dedicação, amor e respeito a essa sagrada ordem, essa ordem vegetal. Não vejo trindade sendo mencionada, não vejo Jesus Cristo, mas, sei lá, a ordem, sagrada ordem, ao grande Mestre, a essa união, a esse símbolo perfeito de luz, de paz e de amor, falando da união vegetal, com a união sagrada vegetal, portanto, irmãos e amigos caianinhos, companheiros nessa longa caminhada em direção ao Supremo Poder, e que essa seria a terceira menção de Deus, Supremo Poder é algo totalmente subjetivo, na linguagem similar à de maçons. Reconheçamos sempre as bênçãos da existência do nosso Mestre, e a gente está falando de Jesus Cristo? Para que sempre tenhamos presente em nossos corações e em nossas consciências o reconhecimento por tudo que estamos recebendo de luz, de paz, de amor e compreensão em nossas vidas. Continuo pedindo ao nosso guia espiritual que todos nós possamos continuar trabalhando por mais sentimentos de fraternidade, de amizade e de união verdadeira entre nós. Então, esse cara já faleceu, esse cara já está queimando o inferno, esse Mestre Gabriel. E aqui continuo pedindo ao nosso guia espiritual, que parece um católico, rezar para um morto, como se a pessoa fosse ouvir essa oração, como se a pessoa pudesse abençoar. E eu gostaria que, nesse momento, antes de encerrar, o vídeo, para a gente ir sobre essa questão da alasca, no próximo vídeo, de colocar para tocar aqui, União do Vegetal, José, Um Homem e Uma História para Contar, do próprio blog da UDV, 22,9 mil inscritos. Gente demais. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre por que é uma figura tão preeminente, esse Mestre Gabriel. A luz da sabedoria. Vamos ver se vai ter alguma menção à palavra de Deus, a Bíblia. Versos, palavra e conhecimento. Esperando a palavra de Deus ser mencionada. Rimava como ninguém. Rimava como ninguém. É a sabedoria do irmão. Ele rimava. É o que os jovens de hoje em dia que gostam de beatbox e batalha de imã gostariam de rimar como o Mestre Gabriel. Não tem menção de palavra de Deus. Não é glorificado a Deus em nenhum momento não deveria. O que a gente vê é esse culto ao líder. Essa adoração a esse líder, a esse mestre, o grande mestre, a essa luz. isso está visível em toda falsa religião. Não vou ser exagerado. Na maioria das falsas religiões, a gente vê justamente o quê? Isso que é extremamente comum na maioria delas. Que é elevar esse homem acima de tudo. Glorificar mais a criatura do que o Criador. Obrigado a todos que assistiram. É nesse momento que eu encerro a segunda parte e no terceiro vídeo eu pretendo falar justamente da bebida oásica. Então, que Deus abençoe vocês. Até mais.